Música Abra sua Bíblia no livro de Segundas Reis, capítulo de número 4 É só uma reflexão Mas essa foi a palavra a qual o Espírito Santo ministrou meu coração Aleluia Aleluia Quantos abriram digam amém Versículo de número 1 que vai dizer E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas Clamou a Eliseu dizendo Meu marido teu servo morreu E tu sabes que o teu servo temia o Senhor E veio o credom a levar-me os meus dois filhos para serem servos E Eliseu lhe disse Que te eu Que te ei de eu fazer Declara a mim O que é que tens em casa E ela disse A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite Então disse ele Então disse ele Vai Pede para ti vasos emprestados A todos os teus vizinhos Vasos vazios Não poucos Então entra E fecha a porta sobre ti E sobre teus filhos E deita o azeite em todos aqueles vasos E põe a parte o que estiver cheio Partiu pois dele E fechou a porta sobre si E sobre seus filhos E eles lhe traziam os vasos E ela os enchia E sucedeu o que? Cheios que foram os vasos Disse a seu filho Traze-me ainda um vaso Porém ele lhe disse Não há mais vaso nenhum Então O azeite Parou Fecha teus olhos Espírito Santo Eu sei que o Senhor está conosco Ministra os nossos corações E nos dá entendimento da tua palavra E que nós não venhamos ser só ouvintes Mas praticante dela E que o teu nome continue sendo glorificado Sobre nossas vidas E você pode assentar dizendo amém Glória a Deus Segundo Alguns historiadores Vai dizer Embora A Bíblia não menciona O nome desta viúva Alguns historiadores Diz que ela era mulher de Obadias Mordomo do rei Acabe Obadias escondeu Sem profetas Numas covas E o sustentou Com pão E água Porque Jezabel Mulher de Acabe Queria matá-lo E a dívida que Obadias fez Foi para alimentar Os sem profetas Nas covas Olha para alguém que está do teu lado Já que é um culto profético E diz assim O milagre depende do que tem Olha para alguém e diz assim O milagre Depende do que se tem Se você não tem nada para dar para Deus Deus não tem nada para dar para você Louvado seja Deus Deus ele tem suas formas de trabalhar A história diz que Esse esposo dessa viúva morre E no dia seguinte os credores Bate na porta da sua casa Para cobrar-lhe uma dívida O qual o seu esposo Tinha deixado Imagina comigo O desespero Dessa mãe Que tinha acabado de perder o seu esposo E agora vem o credor E lhe pede para cobrar Para pagar uma dívida E pelo fato dela não ter condições De quitar esta dívida Os credores pedem Os credores pedem Em algumas versões vai dizer credores Em outras vai dizer o credor Pede os seus dois filhos Para serem levados Como quitação Da dívida E serem levados E serem levados como escravo Qual é a mãe e o pai Que quer perder os seus filhos Filhos representam Bênçãos E prosperidade O esposo O esposo dessa viúva Ele estudava Na escola de profetas O qual o seu professor Era o profeta Eliseu E de repente Ela se vê em uma situação A qual diante dos seus olhos Era impossível Mas a história vai dizer Que por mais que ela se desesperasse Porque qualquer mãe e pai Se desespera Diante de uma situação A qual ela enfrentou Mas o que me chama a atenção É que em meio ao desespero Ela recorreu Quem podia resolver No momento Do seu desespero Eu não sei que tipo de adversidade Você está enfrentando Mas eu vim aqui te dizer Nessa noite Recorra a quem pode resolver Anai Que eu mando a Aráxia Eu vou repetir Para tu glorificar Recorra a quem pode resolver Esta viúva Ela procura a pessoa certa Muitas vezes Quando o desespero Bate na porta O homem tende a se precipitar E a precipitação Antecede a queda Cuidado com a escolha Porque uma escolha errada Pode colocar tudo A perder E tem situações Que não adianta Se questionar Ficar parado Murmurar Procura Quem resolve Aí eu te pergunto Nessa noite Que tipo de ambiente Você está criando Na sua vida E na sua casa É calabandara séria Quando tudo está perdido Dinheiro acabou Casamento frustrado Quando você Tem uma percepção Que chegou Ao fundo do poço O que é que você tem feito? Tem muita gente Que quebrou a cara Porque foi pedir conselho A pessoa errada Se for para pedir Depois de Deus Peça ao seu sacerdote Ou procure um homem Ou uma mulher de Deus Mas não peça Que você percebe Que não teve Uma experiência De milagre com Deus De calabandara séria Quem não viveu milagre Não pode te dar conselhos Só busca conselho A quem vivenciou Uma história De milagre Vem galante Aquela mulher Ela não conhecia Deus Pastor Manassés Mas eu vejo O posicionamento Dessa mulher Porque ela sabia O Deus Que o seu esposo Servia E o que que essa viúva faz? Ela vai atrás Do profeta Eliseu E o que me chama atenção É que ela sai Vai ao encontro Do profeta Eliseu E ela deixa Os seus dois filhos Dentro de sua casa E o credor Mantiveram Na porta Da sua casa Você sabe O que é que me chama atenção Eu vou espiritualizar Porque eu sou Pentemcostal É que o diabo Ele pode até chegar Na porta Da tua casa Mas dentro Da tua casa Ele não entra Está com medo Ela foi Ela foi Aleluia A Bíblia vai dizer Que ela clamou Ela pediu Por socorro E tem gente E tem gente E tem gente aqui Com grito Entalado Na sua garganta Mas nessa noite O teu grito Que está Entalado Na garganta Vai chegar A sala Do trono E Deus vai mandar Alívio Providência Socorro Para tua vida Conta Para quem Você sabe Que pode socorrer Ela foi Consultar O profeta Eta glória Meu marido Tem coisas Que nós Precisamos Ser detalhistas Deus revela Ao profeta Sim Mas não 100% Se a tua fé Está sendo Colocada Em prova Se tu Está passando Pelo processo Isaías Vai dizer Que Deus Ele permite Que a dor Venha Para que Nasça Algo Novo E quando Aquela mulher Chega Ao profeta Eliseu Por causa Do desespero A qual Ela se encontrava Ela já foi Logo Dizendo Meu marido Teu servo Morreu E tu sabes Que o teu servo Temia o Senhor E veio O credor A levar-me Os meus dois filhos Para serem Servos Aí eu vejo Confronto Aqui Entre o profeta E a viúva E muitas Vezes Deus nos Coloca Em lugar De Confronto Porque quando Ela chega Para o profeta E conta Ali o que Aconteceu O profeta Eliseu Disse Que Tien de Eu fazer Em outra Versão Mais atualizada Vai dizer O que tem Eu contigo Mulher É o Confronto Entre asma Parece um ar De desprezo Mas eu quero Dizer Para você Que lugar De confronto É lugar De milagres É Se tem Alguém Aqui Nessa Noite Enfrentando Confronto É porque Tem milagre A tua Espera Deus Vai Transformar Esse Lugar Esse Ambiente De Confronto Por lugar De milagre Ei Andabronda É Canhaçura Mederância Que Tien de Eu Fazer É o Mesmo Que você Chegasse Para mim E contasse A sua História E disse E aí Irmão E aí Meu irmão O que eu posso Fazer O baiano Dizia assim Eu posso Fazer Nada Minha Fia Aleluia Mas em Meio A esse Confronto Eu percebo Aqui Uma intervenção Divina Porque Deus Ele Sempre Ele chega No momento Em qual Você não Espera E vai haver Intervenção Divina Na tua Vida Se Hoje Aleluia Aleluia Houve uma intervenção Divina Nesse lugar De confronto Onde afronta Porque ao mesmo tempo Que o profeta Eliseu Diz Que te Ei de Eu Fazer Ele Responde Declara Me Que é O que Tens Em casa E ela Diz A tua Serva Não Não tem Nada Em casa Se não Uma Botija De Azeite Tem Gente que Não tem Dado Credibilidade Nesse processo Nessa Diversidade Que está Enfrentando Por achar Que aquilo Que é Pequeno Que não é Notável Que não tem Credibilidade Acha Que Deus Não vai Agir Que Deus Não vai Fazer Aí eu entendo Porque o apóstolo Paulo vai Dizer Que aquele Que é fiel No pouco No muito Senhor Te colocará Talvez Aqui tem Esposa Que cansou De orar Pelo Esposo Pelo Filho Ou vice-versa Ou que não Acredita mais Que a promessa Vai se cumprir Porque Não aguenta Mais Esperar Mas o Senhor Está Dizendo Permanece Firme Crer Naquilo Onde Não há Possibilidade Alguma Porque Só é O Deus Que acho Onde Não há Possibilidade Humana Aleluia Toda Direção De Deus Ela vem Com instrução Ou instruções Deus fala Comigo Eu quero Eu quero Uma resposta Tem coisas Que Deus Não vai Fazer Imediatamente Infelizmente O ser humano É imediatista Quer que Deus Faça logo Agora Ele pode Porque Ele é Deus Mas tem Situações Que Ele Não vai Fazer Ele vai Usar Alguém E por Intermédio Da sua Palavra As instruções Estão Escritas E observe Que aqui O profeta Ele chega Para ela E diz Vai Pede Para ti Vasos Emprestados A todos Os teus Vizinhos Vasos Vazios E não Poucos Aleluia Então Entra E fecha A porta Sobre ti E sobre Teus Filhos E dê Tu azeite Em todos Aqueles Vasos E ponha A parte O que estiver Cheio Louvado Seja o nome Do Senhor Aleluia Se eu fosse Você Eu começava Glorificar Se eu fosse Você Eu começava Glorificar Porque o Senhor Vai mudar Esse ambiente Nessa noite Não adianta Bater pezinho Não adianta Chorar Amigar Aquela mulher Poderia Entregar Os seus Dois Filhos Mas ela Foi atrás De quem Podia Lhe dar Ajuda Cuidado Com a forma Que tu Pensa Hoje Porque tu Pode fazer O teu Futuro Afundar Procura Procura Resolver Aquilo Que está Te incomodando Quando nós Começamos A incomodar Sempre vai Levantar O engraçadinho Para querer Te parar O problema Daquela Viúva Era um problema De vida Ou morte Tu está entendendo Mistério Quando a Certeza De multiplicação Porque precisa Ter certeza Que vai dar certo Ainda que os teus olhos Físicos Físicos Não vejam O profeta Dá a ordem Para pedir Emprestado Embora a Bíblia Relata Que não é Para pedir Emprestado É para você Ter Para dar Mas Nesse caso Ela Precisava Pedir E ter a Certeza Que o Negócio Vai dar Certo Olha para Alguém Que está Teu lado Se planeja Aquilo Que está Te incomodando Coloca Organizar Aquilo Que está Te incomodando Tem decisões Erradas Que os Pais Faz Que coloca Seus Filhos E família Em risco Olha a direção Que o profeta Deu Vai Bate Na porta Dos teus Vizinhos E pede Vasilhas Emprestado Nunca deixe Uma porta Fechada Você Nunca Se sabe Quem Deus Vai usar Para ser Benção Na tua vida Aleluia Aquela Mulher Ela deveria Ter se dado Bem Com todos Os Vizinhos Porque Tomar Vasilhas Emprestada Tem que Se dar Bem E o que Tem de Pessoas Que está De mal De um Vizinho De um Parente De um Irmão Não passa Pela porta Para que o Vizinho Não veja Muda Entende Aquela mulher Ela tinha Um bom Relacionamento Com seus Vizinhos Aí como é que Você quer atrair Um milagre Até você Se você Está sem Falar Com alguém Eita Jesus Aleluia Aleluia Você sabe O que é que O Senhor Ele está Administrando O meu coração Para falar Para você Nesta hora Crie um Ambiente De segurança No momento De desespero Procure A pessoa Certa Crie um Ambiente De milagre Ela Vendeu Azeite Para pagar A sua Dívida Levanta a tua Mão Que eu quero Profetizar Deus Vai reverter O teu Problema Em milagre Em um Dia Eu vou repetir Porque é profético Deus Vai reverter Esse problema Em milagre Em um Dia Aquela mulher Obedeceu A instrução Porque é melhor Obedecer Do que Sacrificar A dois Elementos Essenciais Na vida De um Cristão Fé E obediência Ninguém Vive Em obediência Sem fé E Ninguém Vive Por fé Sem Obedecer Um Depende Do outro Um Depende Deca Blondeste No salmo De número 81 Eu vejo A inspiração Divina Deus tem Um diálogo Com Azaf E Deus E Deus E Deus Chega Que a minha Que a minha Igreja Tenha Uma fé Racional Eu não Quero Que a minha Igreja Sinta Eu quero Que a minha Igreja Creia Aquela mulher Não conhecia Deus A não ser Através Do seu Esposo Mas ela Obedeceu A direção Do profeta Repete Comigo Ela foi E tem Gente Que precisa Sair Do lugar De comodismo Do lugar Que convém E acertar As contas Porque correr Atrás De profeta Não sinaliza Que você Vai receber Milagre Mas quando Você se Posiciona E crer Que Deus Vai reverter O quadro O milagre Te seguirá Você Vai atrair O teu Milagre Até você Ela 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 vai pedir Vasilhas Emprestadas A todos Os seus Vizinhos E volta Para sua Casa E fecha A porta O milagre Daquela Mulher Já Estava Gerado No mundo Espiritual Só faltava Se materializar Porque O milagre Só acontece Através Da Obediência O rebelde Não recebe Milagre Só fica Olhando Obediente Receber E Deus Está dizendo Sai Desse lugar Da desobediência E entra Na minha Presença Ela criou Um ambiente De milagre Ela não criou Criou Em nenhum Momento Ela se Cachou Para que Tantas Vasilhas Eu vou Fazer O que Essas Vasilhas Imagina Eu Fazer Uma Conjectura Vasilhas Amontoadas Uma sobre A outra Possivelmente Dentro Da sala E uma Botija Com um Poguinho De azeite Louvado Seja O nome Do Senhor Glória Aleluia Preste atenção Aqui na palavra Quando ela Responde A tua Serva Ela não Tem Nada Em casa Senão A Botija De Ela Não Diz Que A Botija Estava Cheia Ela Não Diz Que A Botija Estava Com Azeite Alguns Pregadores Vão Dizer Uma Botija Com Poco De Azeite Mas Ela só Responde Uma Botija De Azeite E Deus Começou A mudar O quadro A situação A história Daquela Mulher E o que eu acho Interessante É que os Credores Estavam na Porta Quem te Percebe Quem te Persegue Quem te Confronta Quem te Afronta Vão Ter Que Ver Ela É Bandeira Sébria Como Nássia Tem Gente Aqui Querendo Fugir Tem Gente Aqui Querendo Se Esconder Mas Deus Está Dizendo Anda De Cabeça Erguida Porque O Milagre Vai Acontecer E Quem Não Acredita Vai Ter Que Ver Aquela Mulher Viu O Que Ela Jamais Imaginou Ver Junto Com Seus Dois Filhos Enquanto Você Está Querendo Recorrer A Outro E Está Percebendo Que A Porta Está Fechada E Que Não Tem Recurso Deus Chega Para Essa Viúva E Diz Vai Entra Na Tua Casa E Fecha A Porta Deus Vai Fazer Milagre De Porta Fechada Na Tua Vida Eu Vou Repetir Para Você Entender Porque É Culto Profético O Milagre Vai Acontecer De Porta Fechada Não Vai Ser Na Porta De Tua Casa Não Vai Ser Dentro Da Tua Casa Deus 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 Levantar Pessoas Aqui Como Empresário Home Office Dentro Da Tua Casa O Senhor Está Dizendo Vai Nascer Empresa Vou Te Levantar Como Empreendedor Vou Te Levantar Como Empresário E Você Vai Ver Ela Mandou Sobre Como Nossa É Dentro Mulher Ela Mandou Que Levantar A Séria Vai Ser De Porta Fechada Tem Coisas Que Os Vizinhos Não Precisa Ver E Nem Tão Pouco Saber Tem Coisas Que A Família Parentela Não Precisa Saber E Nem Ver É De Porta Fechada Deus Está Te Chamando Para Um Particular Com Ele Entra Fecha A Porta De Cama Dar A Sabe Vou Repetir Tem Segredo Que Deus Só Vai Revelar Quando Tu Se Posicionar E Entender Que Ele Quer Falar Contigo No Tete A Tete No Particular Ele Está Dizendo Ai Deixa De Falar Para Alguém Que Tu Acha Que Vai Resolver Fala Comigo Porque É O teu Solução Para O teu Problema É De Porta Fechada Deus Transformou Essa Mulher Em Um Oprezado Azeite Simples Aí O povo Está Dizendo O vaso Restou O vaso Desembarca O vaso Uma Transformação Aconteceu Na vida Daquela Mulher Que Foi Dormir Pobre Acordou Rica De Calabandara Série Ah Mas Não Posso Agregar Essa Palavra Prosperidade Não Não E O que É Prosperidade Ah O Salmo De Número 1 Verso 3 Vai Dizer O que Louvado Seja O nome Do Senhor Aleluia Aleluia Vou fazer Questão De Ler Para que Você Entenda O que O Senhor Está Falando Louvado Seja O nome Do Senhor E E Você Vai Dando Glória Para Que Esse Ambiente A Cada Segundo Venha Ser Mudado Até O Favor Porque Tem Resposta De Deus Para Tua Vida Aleluia O O Salmo O Salmo Salmo De Árvore Plantada Junto ao Ribeiro De Água Cujas Folhas Não Caem E O Seu Fruto Dará No Tempo Certo E Tudo Que Você Fizer E Tudo Estou Falando É Tudo Quem Pega Pega Quem Cres Quem Pega Pega Quem Cres Vai Recebendo E Tudo Deus Está Dizendo Que É Tudo Deus Está Dizendo Tudo Que Você Fizer Prosperar Prosperidade Abre o Dicionário O Que Significa Prosperidade Ausência De Problemas Viver Bem Em Todas As Áreas Tem Pessoas Que Não Vão Precisar Ser Rico E Vai Ser Próspero Mas Tem Pessoas Que Deus Vai Dar Riqueza Aleluia E Deus Está Levantando Homem Empresários Bem Sucedido Nesse Lugar Se Prepara Meu irmão De Camisa Branca Aqui Tem Homens Que Deus Vai Levantar Como Empresários Bem Sucedido Vai Recebendo Aí Meu Irmão Vai Recebendo Aí Meu Irmão De Camisa Vai Recebendo Deus Vai Te Levantar Como Empresário Bem Sucedido Quer Quer dizer Que O Homem Projeta E Deus Não Idealiza Não Dá Preguiçoso A Preguiçosa Mas Quem Crer No Milagre Quer dizer Que O Ímpio Que Tem Que Prosperar Que É O Ímpio Que Tem Que Enriquecer E O Cristão Tem Que Viver Com Amor Cabis Baixo Doente Precisando De Ajuda Você Sabe O que A Minha Bíblia Está Dizendo Que Deus Vai Tirar Do Ímpio Para Dar O Justo Se Prepara Porque Se For Necessário Para Te Honrar Deus Vai Levantar O Ímpio Para Te Dar Suporte Para Te Dar Auxílio Mas O Que Ele Falou Vai Acontecer Vai Contar O Teu Milagre Deus Vai Reverter Esse Problema Já Estou Encerrando Deus Vai Reverter O Teu Problema Em Milagre E O Dia Levanta Tua Mão Porque Eu Estou Encerrando Eu Não Posso Passar Disso Deus Vai Reverter O Teu Problema Em Um Dia Levanta Tua Mão Eu Sinto A Graça Pastor Se Eu Fosse Você Começava A Glorificar Tu Não Está Entendendo Nada Mas No Mundo Espiritual Deus Está Dizendo O Teu Milagre Está Sendo Gerado Em Um Dia Deus Vai Reverter Tem Coisas Que Parece Que Vem Para Te Matar Mas Veio Para Te Enxinar A Tua Necessidade Vai Ser Revertida Em Um Dia Se Eu Começava A Glorificar A Intervenção A Intervenção De Deus Para Nossas Vidas Nessa Noite Em Um Dia Deus Vai Mandar Sinal Em Um Dia Deus Está Dizendo Vai Ter Milagre Aleluia Tem Gente Que Só Descobre O Seu Potencial Quando É Abandonado Quando Perde Algo Se Posiciona Agora Deus Te Chamou Para Exer As Coisas Melhores Efésios 3 20 Vai Dizer Que Ele É Poderoso Para Fazer Infinitamente Mais Muito Além Daquilo Que Pedimos Ou Pensamos Segundo O Poder Que Nós Opera Eu Não Sei A Fonte Da Tua Adversidade Deus Está Dizendo Eu Vou Fazer Eu Não Sei Onde Você Caiu Deus Está Dizendo Eu Vou Te Levantar Ela 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 I Eu Com Mas Irmã Santa Empresa Fechou Deus Vai Reabrir E Uma Maior Porque Ele É Deus Esse Espírito De Falência Vai Desaparecer Da Tua Vida Eta Eta Jesus Eu Ouvi O Pregador Dizendo Que A Dora Vem Com Dois Destinos Preparados E Eu Achei Interessante Ela Pode Te Dar O Sofrimento E O Crescimento O Que Tu Escolhe Ficar Nesse Lugar Da Dora Resmugando Murmurando Não Acreditando Ou Vai Permitir Amadurecer E Crescer Deus Quer Te Fazer Fluir Eita O Sofrimento Ele É Opcional Porque Quando A Prova Bate Na Porta De Crente Que Ora Que Crê Ele Sabe Até Que Está Passando Pela Prova Mas Sabe Que Amanhã Deus Vai Mudar História Mas Sabe Que Deus Vai Agir Mas Sabe Que Deus Vai Abrir A Porta E Se Ele Não Abre Ele Vai Fazer De Porta Fechada Como Ele Fez Na Vida Dessa Viúva Vai Fazer Em um Dia Fica De Pé Deus Vai Fazer Em um Dia Ele Vai Vai Reverter O Teu Teu Quadro Em um Dia Aleluia Toma Posse Da Tua Vitória O Teu Milagre Vai Ser Revestido Em um Dia Tem Resposta Que Deus Vai Te Dar De Agora A Vinte Quatro Horas Se Eu Fosse Você Eu Começava A Glorificar Porque Deus Está Na Casa Aleluia Os planos De Deus São Maiores Que Os Seus E Tem Quadro Aqui Sendo Revertido Continua Nessa Dimensão Começa Criar Nesse Lugar Um Ambiente Do Teu Milagre É O Teu Milagre Que Está Em Jogo Meu Irmão É O Teu Milagre Terei A Súbria Pensei Eu Que Tudo Podes Aleluia Aleluia Se Preocupa Não Se Preocupa Não Porque Deus Vai Agir Descanse O teu Coração Meu Irmão Porque A Promessa Ainda Está De Pé E Tu Vai Viver Uma Transformação Na Súbia Não É Só Ministerialmente Não É Na Área Profissional Também Deus Vai Te Honrar Nessa Terra O Senhor Viu A Luta Que Tu Tem Enfrentado Desde 2017 Mas Nessa Norte Deus Está Dizendo Eu Vou Reverter Essa Situação Se eu Fosse Você Começava A Glorificar Jesus Está Na Casa É Noite De Milagre E Eu Vim Aqui Como Profetiza Para Te Dizer Deus Vai Reverter Aleluia Essa Mulher Aqui De Camisa Rosa Blusa Deus Vai Te Honrar Dentro De Casa Ele É Levantar A Sobre Coban Ásia Não Está Sendo Fácil Mas Eu Estou Contigo Nesse Barco Eu Vou Te Honrar E Essa Dívida Que Te Preocupa Você Vai Quitar Eu Vou Te Levantar Sem Crer Se Você Não Crer Eu Creio Em Cada Dora Sou Vai Vai Mudar História Meu irmão De Camisa Branca Vai Mudar História O Milagre Vai Acontecer Tanto Na Área Financeira Quanto Na Saúde É Cabana Dora Sou Aqui tem Homens Que o meu Deus Vai Levantar E a tua Finança Ele vai Restaurar Deixe Que eu Vou Curar Eu Vou Curar Eu Vou Curar Eu Vou Curar Ei Descansa Meu irmão De Camisa Cinza O Que É Teu É Teu E O Que Teu Diabo Não Vai Tomar Deus Vai Devolver Para Você Aquilo Que Para Você Não Tem Mais Jeito Eu Vou De Calab Dar Vou Colocar Nas Tuas Mãos Aquilo Que Para Você Estava Perdido Tem Gente Que Deus Levanta O Dedo Indica Assim Te Levantei Para Negócios Te Levantei Tu Vai Vivenciar Tem Tem Projeto No Papel Que Deus Vai Tirar E A Honra Do Senhor Vai Chegar Ela Banda Se E Tu Não É Só Tocador Não Mas Deus Vai Te Levantar Como Pregador Eu Não Sei O Tempo Eu Não Sei O Dia Mas Que Essa Promessa Foi Feita No Ventre Da Tua Mãe Isso Foi Tem Cura Para Tua Vida Tem Libertação Para Tua Vida A Depressão Te Tentou Te Alar Iria Te Matar Tentou Te Parar Mas Jesus Chegou Para Te Restaurar Te Deixando Com a Mão Na Frente E Out Atrás É Mas Ele Vai Te Restaurar Ele Mandar A Sol Alguém Que Está Segurando Que É Teu Vai Ter Que Liberar Ele Mandar Serai Recebe Cura Recebe Cura Se Eu Fosse Você Eu Começava A Glorificar Porque Jesus Está Neste Lugar Nunca Mais Vai Chorar Nos Cantos Ele Vai Devolver Para Você Ele Vai Mudar Ele Vai Restaurar Ele Ele Vai Te Levantar Como Grande Empresário Nesta Terra Tu Não Só Vai Ter Não Um Só Não Você Vai O teu nome Será Honrado Nesta Terra Tentar 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 Passar Para Atrás Mas Deus Diz Olha Ninguém Toca É Meu 2019 Só tu Sabe O que tu Enfrentou Só tu Sabe A guerra Que ela Enfrentou Até Por Deus Diz assim Eu Não Queria Estar Vivo Porque A guerra Foi Muito Grande 2021 Começou Deus A Fazer E Aquilo Que tu Não Acreditava Deus Começou A Desenvolver Quando Jesus Entra Numa Guerra Ele Entra Para Ganhar Ela Abandona E Deus Diz Tu Vai Ter Para Dar E Não Para emprestar Por Causa De Você A tua Casa Será Abençoada A tua Parentela Será Abençoada E Começa A Contemplar O que Tu Me Pediu Assim Diz O Senhor Vou Te Dar O Carro Que Tu Me Pediu Se Eu Fosse Você Eu Começava A Adorar Eu Começava A Glorificar Porque É Uma Unção De Restauração Aqui Nesse Lugar E Tu Vai Contemplar Do Jeito Que Tá Não Vai Ficar Se Prepara Porque Ele Vai Colocar Um Negócio Nas Tua As Mãos Pra Tu Dizer Assim Meu Tu Tem Falado Assim Eu Quero Algo Que Seja Meu E Deus Diz Toma Posse Ele Vai Te Mudar O Te Semblante De Calabanda Ninguém Pode Te Ninguém Viu Tem Calabanda E Tem Um Contigo Na Palabra E Tu Sabe Que Ele Levantou Se Coloca A mão No teu Coração Alção Pastoral Já foi Liberada Sobre Toda Não Adianta Vai Chegar O Tem Ele Vai Colocar Nas Tuas mãos Um Povo Pra Tu Cuidar Deus Vai Te Capacitar Eu Vinha No Carro Falando Com a Filha Do Pastor Manassés Deus Vai Te Levantar Como Levita Nessa Terra As Nações Espera Gabriela Rede Bracacho O Senhor Diz Quem Escolheu Foi Eu Quem Chamou Foi Eu E Quem Vai Soprar Sou Eu Aí o Senhor Falou Pra Sabia Eu Tava No Carro Não Sabia Que Quem Tava Dirigindo Uber Era Pastor Se Não Eu Ia Dar Lugar Se Não Vai Dizer Que Eu Sou Doida Imagina Preta Gordinho Falando E Língua Sapatinha Mas É Doida É Verdade Aí o Espírito Tanto Falou Pra Mim A Mesma Unção Que Eu Liberei Sobre A Cantora Gabriela Rocha Eu Liberei Sobre A Gabriela Tua Filha E Aqui Tem Jovens E Homens Com sonho Frustrados Ministerialmente Mas Deus Vai Levantar 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 Jovem Deus Vai Levantar Deus Vai Te Levantar Deus Vai Reva A O Som Do O O Está Contido Filho Aqui Celeiro De Adoradores Aqui É Um Celeiro De Profetas Aqui É Um Celeiro De Pregadores Aqui É Um Celeiro De Evangelista Aqui É Um Celeiro De Missionar E Essa Obra Ela Vai Multiplicar Re Re Paz De Paz De Paz O Senhor Vai Te Levar Para Um Estado Deus Vai Te Tirar Daqui Dessa Cidade De Fe É O Senhor O Senhor É Pastor Vinte Anos Não É Vinte Dias E Você está pensando que Esse Ministério Não vai Ser Levantado Em Outros Estados Não E Tem Pastores Que O Senhor Vai Tirar Daqui E Eu Vejo Para O Senhor Em Outro Estado Aqui Nesse Brasil Pastoreando E Deus Diz Descansa O Teu Coração Porque Eu Vou Resolver Aquilo Eu Vou Te Honrar Nesse Lugar Ele Tem Um Chamado Específico Na Tua Vida E Tu Sabe Eu Sei Que Do Jeito Que Tá Não Vai Ficar E Essas Quintas De Milagre Vai Ser Lugar De Você Contar Milagre Vai Ter Que Diz Que De 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 Diz Que Vai Fazer E Um Dia Amanhã Já Tem Gente Contando Milagre Eu Vou Repetir Vai Ter Gente Amanhã Nesse Horário Que Já Vai Estar Contando Milagre Porque Deus Está Dizendo Eu Vou Reverter O Te Problema É O Dia